No próximo capítulo da novela Fusue, Nero é acusado de sonegação de impostos. Vieira ameaça abandonar a defesa de Pascoal. Francisco discute com Nero e Miguel. Soraya conversa com Luna sobre Merreca e Francisco. Nero confirma fraude cometida por Francisco. Heitor impõe condições para reatar com Preciosa. Mercedes aconselha Vitor sobre seu relacionamento com Bianca. Alícia e Cláudio tentam convencer Francisco a assumir seus erros. Luna e Miguel se reúnem com o advogado do banco. Soraya revela a Francisco que ele pode não ser o pai do bebê que espera. Vitor e Bianca terminam o namoro. Selena se aconselha com Lampião. Jefino e Soraya fazem sucesso no Sous. Luna compra o apartamento de Bebel. E aí E aí Se inscreva no canal.